O Lago Dead Horse é o destino dos mais pobres da cidade, que frequentam apesar dos alertas sobre a qualidade da água. Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Manator pra continuar a nossa série do nosso Tutubarão Malandro. Ah, que beleza. Galera, o último episódio eu não lembro o que a gente fez, sendo bem sincero. E o negócio é o seguinte, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então vamos ver o que é que a gente tem aqui de missão. Andando na garopa. Vamos lá então, vamos rastrear a missão. Eu nem sei aonde está essa missão, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque normalmente ele me mostra onde estão as missões. Ah, ó, tá lá perto do... Nossa, tá bem longinho, cara. E tal, a gente tem aqui... Eu acho... A gente já... Não, eu não peguei uma caixa aqui, ó. Então a gente já vai pegar essa caixa e vai fazer a missão que nós temos que fazer. Então bora lá, galera. Lógico que a gente vai degustando algumas coisas durante o caminho, né. E aqui, ó lá, olha os bichos. E aqui... Tem um bagulho ali piscando, mas não vou lá não. Vou pegar uma tartaruga aqui. Uia! Not for sale. Cara, como tem lixo no mar, né, velho? Vou pegar um bagre aqui, ó. Submergir aqui, eu não quero confusão, cara. Tem uma barracuda aqui. Barracuda! Olha, ela fugiu. Vem lá. Mentira, não é? A gente tem que ir lá. Vamos lá, vamos matar as garoupas. Coitada das garoupas, velho. Por que elas têm que sofrer? Vamos aqui. A gente já está onde a gente deveria estar. Estamos indo, beleza. A gente já vai pegar também o outro... O outro bagulho que a gente precisa. Caraca, garoupa grande é essa, hein? Um gauropão. Olha o bagre. Olha as garoupas aqui, mano. Eu vi uns crocodilos aqui. Oxi, não. Tem umas garoupas aqui, mano. Puta, a Rek é adulto. Oxi, mano, tem uns barracudão aqui, velho. Pega a garoupa, mano. Não! Você é louco! Não, mano. Não vai nessa, não, velho. Não! Vixe, 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 vixe. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Cadê as garoupas, mano? Olha o garoupão aqui, olha. Deixa eu ver aqui. A gente já tem que ir para cá. Já vamos marcar aqui os carros. Sai de mim, mano. Sai de mim. Será que é aqui? Nossa, hein. Chegamos, malandro. Ah, tá. Ah, tá. A entrada não é por aqui. Eu tenho que ver um dia que é que é a entrada dessa parada. Puts, já sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, exatamente o que eu estava pensando. Peraí, vamos dar uma submergida. Vou pegar aqui, né? Movido por apetites intensos, o único objetivo do tubarão é comer e evoluir. Vamos evoluir. Mano, tem uns garoupão aqui, mano. Tem uns bagni. Vamos ver garoupar, garoupa aqui, ó. Tem uns bagni aqui também, ó. Tem uns bagni. Olha. Garoupa albina, mano. Nossa, essa é novidade. Ok, vamos lá então. Vamos ver se a gente tem alguma nova missão. Ô, Barracuda. Ih, mano, é boss? Barracuda. Embora a maioria reconheça a palavra como seu nome de um rock clássico popular, sabia que também é um peixe? Juro pela minha vovozinha. Fenomenal a referência. Uh, Barracuda. Ok, vamos lá. A gente vai ter que... A gente vai ter que descer aqui, porque a gente não consegue... É... Oh, Deus. Oh, Deus. Pô, é sério, mano. Pô, a gente tava mó de boinha, mano. Agora pra mim sair desse buraco infernal vai ser uma desgraça. Pô, é o buraco que eu fui me meter, velho. Ah! Pô, não é possível. Eu tenho que conseguir sair daqui, mano. Eu entrei aqui. Pô, eu entrei aqui. Se eu entrei aqui, eu tenho que conseguir sair, né, mano? Pô. Pô, nossa senhora, velho. Mandamos muito. Vamos ver agora onde é que eu tenho que ir pra enfrentar essa Barracuda. Nossa, velho. Lonjão, hein? Não descoberto. Vamos lá. Vamos no não descoberto, cara. Novas coisas para descobrir. Meu Deus. O que pode ser? Ah, é. Eu tô dentro do... Deixa eu dar uma olhada aqui. Por aqui eu não consigo passar. Vamos ter que usar o... O bom e velho túnel. Esgoto. Incrível como o esgoto é grande pra caramba, né? Porra! Esgotão. Destrua o alvo. Mas eu não quero destruir o alvo. Eu sei que eu sou o rei dos mares. Nossa, minha imitação de tubarão é linda, cara. Eu deveria estar aí correndo, né? Enquanto eu tô em publicar. Mas beleza. Cadê os peixes? Os peixes, 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 peixes. Nossa, que lindo. Espero que alguém tenha visto. Opa! Data mais longa de todas. Para resolverem uma disputa sobre jurisdição, esses dois continuam uma atração popular entre os praticantes de snorkel que querem tirar selfie. Ó! Vamos lá, vamos enfrentar a Barracuda Mestre, cara. Deixa eu ver se você tá vindo atrás de mim, né? Já desistiu, beleza. Você sabe que não pode enfrentar, né, mano? O maluco sabe que não consegue fugir. Um bagre aqui, ó. Bagre gostoso. Isso é bagre. Daria a passagem. Beleza. Só porque eu tenho que enfrentar uma Barracudinha. Cara, eu preciso me acostumar com esse bagulho, mano. Ainda não me acostumei. Boa! Vamos subir e emergir. E agora... Uh! Tem uma garopa albina aqui, mano. Pega a garopa albina. Mano, de liça de garopa, velho. Ok. Chegamos. O pesadelo contém que... Eita! Cadê você, Barracuda? Ali é o bagre. Barracuda. Mano, que Barracuda é essa, velho? Nível 10, mano. Olha o tamanho dessa Barracuda. Vem cá, Barracuda. Nossa Senhora. Meu Deus. Pega um bagre aqui pra comer. Pega um bagre. Cadê o bagre? Porra, eu não consigo entrar pra pegar um bragre, velho. Toma o bagre. Come, come o bagre. Porra, velho. Pô, eu achando que ia ser de boa matar a Barracudona. Não vai ser, não, mano. Nível 10, velho. Pô, eu tô 7. Tô 7? Nem sei mais. Tô 8, mano. Porra. E eu acho que eu tô fazendo uns bagulho do jogo ainda, hein. Beleza. Já tô aqui. Vamos lá. Vamos voltar, mano. Vamos tentar encarar a Barracuda. Cara, se a vida dela recupera, mano, aí é B.O. Mano, Barracudão nível 10, mano. Olha lá, ó. Olha ela vindo. Ah. Tchau. 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 Vem cá, Barracuda! Vem cá, Barracuda! Vem cá, cadê você? Nossa, você tá fugindo de mim, é? Barracuda! Embora a maioria reconheça a palavra como seu nome de um rock clássico popular, sabia que também é um peixe? Juro pela minha vovozinha. Conjunto de evolução óssea, dá resistência a dano e é mais eficiente em combates navais. Derrote outros predadores alfas para coletar o conjunto. Cara, que da hora! Beleza, então a gente já tem alguma coisa para fazer. Upgrade, cara, que top, mano! Vamos lá, vamos ver aqui o nosso upgrade de tubarão que a gente tem disponível. Mandíbula, dentes ósseos. Para exibir o mapa. Veja onde tem uma gruta no mapa. Ah, tá! A gente tem que ir para a gruta, né mano? Se a gente não for para a gruta... Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Cara, primeiro boss e já ganhamos. Já estou positivista. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tubarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. Ah, eu tenho potencial, cara. Ó, malandro. Lá está o tubarão. Lá está o tubarão. O zika, velho. Ok, galera. Eu acho que a gente já completou todas as paradas que a gente tinha para fazer aqui. Só está faltando coletar as provisões e outras coisas, certo? E destruir aí o... algo... a galerinha que está faltando, né? Precisa virar adúltero. E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, vamos voltar para a primeira área, cara. Tem muita coisa que a gente não fez. Tem inimigos que a gente pode destruir que agora a gente já tem level suficiente para fazer isso, cara. Galera, a intenção nessa série é fazer 100%. Então se você está achando que isso daqui está ficando cansativo, cara, perdoai o pai. Para caçadores humanos e predadores de animais, o estuário é reverenciado por sua natureza selvagem e generosa. Ok. Saímos aqui. Vamos ver agora o que é que a gente tem. A gente tem alguns alvos para destruir, cara. Puta, não. Jacareza aqui é nível 15, velho. Tinha me esquecido deste detalhe. Pequeno detalhe. Não, mas a gente tem aqui uma grade para ser destruída. Vamos destruir essa grade e ver para onde ela nos leva. Enquanto isso, a gente vai ter que ir comendo durante o caminho. Uma grade ali, vamos lá, peixeira. Deixa eu ver uma coisa. Cara, não consigo pular tão alto assim não. Enfim, vamos indo. Se a gente ver algum inimigo por perto. Ó, tem um ali, ó. Quando a comida é escassa, os cabeças chatas retardam a digestão para evitar a foto. Ó, o jacaré caçado. O jacaré ali é nível 15. A gente não consegue ainda não, cara. Não consegue passar. Não consegue passar. Não consegue. Perfeito. Cara, jacaré nível 8. A gente consegue passar. O problema é nível 15. Nível 15. Nível 15. Cadê? Eu vi que você veio atrás de mim. Não sei que é pouquinho, mas já dá alguma coisa. Achamos aqui. Aquele alerta de tubarão. Ah, uma caixa de provisões. Aquele alerta de tubos. É, que era uma caixa de padrão. Não sei. Perfeito. Não sei. Não sei um ator de mitos. O paciente. Vamos, hein. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Type, Platão. Os lugares tem mais mortes humanas causadas por vagres gigantes do que por tubarões, como a Bacia Amazônica ou o Espresso Nelwater Park em Texas. Vamos lá, vamos destruir aqui, tem umas barracudas aqui ó. Caraca, barracuda? Não tem, não tinha muita coisa aqui não, achei que fosse ter alguma coisa legal. Porra velho, fiquei meio chateadinho. Ah, tem um baú aqui ó. Cadê o baú? Tá lá embaixo, bora então. Ah, não tava vendo esse baú ó. Boa! Mais proviso. O varão entende que precisa ter entidades essenciais para se manter saudável e crescer. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não, beleza, mas a gente já achou aqui uma outra caixa e outro ponto para a gente ir. Então vamos lá, vamos atrás das caixas cara. Caixa aqui é muito importante para a gente conseguir sobreviver, velho. O mutagênico 23 certamente está esquentando a corrida armamentista evolutiva. Mais pontos para a gente ir. Mais pontos para a gente ir. Mais pontos para a gente ir. Se você estiver à deriva, o melhor a fazer é ficar na canoa e morrer dignamente como um marinheiro honrado. Ah, coitado marinheiro honrado. Ok, a gente já fez, já quase já viu as paradas aqui. Cara, vamos para cá que eu acho que a gente não chegou nem a explorar essa parte do mar. Não sei se por aqui a gente consegue. Deixa eu dar uma olhadinha. Consegue. Não sei. Trilho aqui muito louco. Cachola. Vamos lá. Matar uma dofaúda marinha acarreta em multa de atestas. O predador carniceiro costuma se contentar em comer qualquer resíduo que caia no fundo do oceano. Ok, a gente se contenta com muito pouco. Eu comprava protetor solar sunshine, mas aí li que ele continha óleo de palma e sete produtos que interferem nos hormônios. Eita. Ok, vamos lá. A gente teria aqui para destruir. O seu miscarado. Opa, esse aqui a gente conseguiu destruir. Peraí, a gente tem que conseguir surrar você. Pô, não foge não. Prequer adulto para passar. Meu Deus, cara. Isso é uma afronta contra a sociedade, velho. A gente tem que conseguir passar por aí. Caraca, mano. Os caras requeram o adúltero para poder passar aqui, velho. Tem um bagulho aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos atrás. Enquanto isso, a gente vai... Tentamentos, cara. Por aqui. Aqui é adulto também. Que vire só um lugar para a gente passar. Caraca, muitos lugares aqui requerem que a gente seja adulto. Que bizarro isso. Ou não, né? Uma coisa normal. Um jacaré ali. Não quero dar de cara a ele. Não estou a fim de enfrentar um jacaré. Ah, espera aí. Tem um bagulho aqui. Caraca, dois negócios que a gente deixou passar. Você vai vir? O veloz errante está sempre nadando, procurando algo para satisfazer sua principal característica, a gula. E essa fraca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha marcado o bagulho. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que merda! De mim, seus jacaré. Sua jacaroa. Eita! Essas mascotes fofinhas de pelúcia não oferecem muito valor nutricional. Que pena! Deixa eu ver aqui... Bom... Tamo indo, né? Pelúcia é um riscarado aqui. Ah... Este suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Pô, cara, mas minhas dietas são equilibradas, velho. Pô, esse me deixa... Não sei o que é isso. Verá uma truta arco-íris? Por aqui que eu não tenho coisa para descobrir, cara. Ei! Porra, mano! Esse jacaré veio tudo atrás de mim, mano. Eu sei que a gente vai conseguir entrar ali, ó. Boa, pegamos mais um. Tem mais um. Tem um ponto aqui, mas deixa eu ver o que a gente acha por aqui. Além de jacaré. Olha! Um lugarzinho legal esse, hein? Espera aí que a gente consegue subir ali, sim. Espera. Espera. Mais um pouco. Apesar da reputação de lutadores, os jacarés não dominam as nuances de golpes científicos como o Mata Leão. Cara, você só fala as verdades, né, mano? Porra, eu fico perplexo com a tua inteligência, mano. Deixa eu ver com onde é que é aqui, ó. Dá pra gente ir por aqui. E aí? E aí? Caraca mano, esses jacarés estão vindo atrás de mim, o que que é, destruiu o alvo, qual é o jacaré, essas porcaria de jacaré, vei, vocês vão ver, vocês estão ferrados quando tiver nível mais alto, vou voltar aqui, vou trucidar todos vocês, a gente não achou muita coisa, um bagulho aqui, aqui deve ser a parada do scale pitch, certeza, aqui é a parada do scale pitch, mano, jacaré de esgoto, esses malucos são muito chatos, mano, galerinha, eu vou encerrar por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, tchau, e até o próximo vídeo.